O Salvador espera e o mundo carece. Foi quando Stanley Smith e Carlos Studd se hospedaram em nossa casa que iniciei o maior período de bênçãos da minha vida. Antes, eu era um crente precipitado e inconstante. Às vezes ardia de entusiasmo, para depois passar dias inteiros triste e desanimado. Percebi que esses dois jovens possuíam uma coisa que eu não tinha, algo que lhes era uma fonte perene de sossego, força e gozo. Nunca me esquecerei de uma manhã, no mês de novembro, ao nascer o sol, quando a luz entrava pela janela do quarto onde eu meditava sobre as Escrituras desde a madrugada. A palestra que tive, então, com os dois moços, influenciou o resto da minha vida. Não devia eu fazer o que eles tinham feito? Não devia eu ser, também, um vaso, apesar de ser barro, para o uso do mestre? Assim escreveu o amado e santo pregador F.B. Meyer, sobre a sua mudança de vida, que resultou em tanta glória para Cristo na Terra. Iniciamos a leitura das biografias de alguns dos maiores servos de Deus. Não devemos reler e meditar sobre a fiel vida de Savonarola, a estupenda obra de Lutero, o zelo incansável de Wesley, o grande avivamento de Edwards, enfim, sobre cada história? Não devemos deixar cada herói hospedar-se conosco, como Stanley Smith e Carlos Studd hospedaram-se na casa de F.B. Meyer para nos falarem e influenciarem, transformando-nos profundamente para todo o resto da vida? Isso é o que o Salvador espera e que o mundo carece. E aí Obrigado.